Se você está pensando em adotar facilitadores no processo de aprendizagem da sua organização, ou mesmo já adota, conheça as principais falhas na gestão desta prática. Eu sou Wagner Cassimiro e este é o Expresso 3. A adoção dos facilitadores, também chamados de multiplicadores e de educadores, ocorre quando os próprios colaboradores atuam como mediadores do processo de aprendizagem, sobretudo em ações de aprendizagem formal. Diversos benefícios podem ser obtidos com esta prática, como a economia de recursos, o alinhamento estratégico, a promoção da cultura organizacional e da aprendizagem mais contextualizada. Em alguns casos, a facilitação interna é o único meio para proporcionar a aprendizagem de competências que são específicas e únicas da organização. Ou mesmo, de traços de uma liderança mais original. Entretanto, diversas falhas limitam seu potencial. Veremos aqui quais são as oito principais e pontuaremos recomendações para contorná-las. Vamos lá? A primeira falha é a seleção sem critérios. Geralmente, escolhe-se a pessoa mais comunicativa ou a que detém o conhecimento específico, ou pior ainda, apenas a mais disponível. É importante definir e ponderar, a priori, todos os seus critérios de seleção e de manutenção, considerando, inclusive, sua credibilidade, alinhamento de opiniões, facilidade de relacionamento, etc. A segunda falha é o reforço da abordagem expositiva na formação. Geralmente, os instrutores e consultores de mercado ainda trazem uma abordagem que traduz o foco em conteúdo. Por mais que digam coerentemente sobre andragogia, didática e ofereçam dicas para facilitação, seu exemplo de prática ainda é, em sua maioria, o expositivo. Isso, somado a toda a experiência de bancos escolares do colaborador, só reforça o modelo professoral. Para evitar que isso aconteça, é preciso primeiro convencê-los que dar conteúdo não é desenvolver competências. E a melhor forma de demonstrar isso é dando o exemplo. Assim, a adoção de estratégias como a sala de aula invertida e a vivência de dinâmicas de aprendizagem hands-on para expansão de repertório é a melhor forma de possibilitar a mudança de pensamento. A terceira é o espaçamento excessivo entre a formação e a aplicação. Ao distanciarmos muito os estímulos iniciais de aprendizagem da prática, é provável que a mudança não ocorra, pois nesse período a única coisa certa será o esquecimento. Para que este investimento não seja perdido, é válido programar a formação de facilitadores próximo da execução dos cursos, bem como estruturar job aids em formatos de listas de checagem e infográficos sobre os principais pontos a serem lembrados. A quarta é a falta de avaliação e feedback. Neste tema, é importante considerar gravar as primeiras atuações, testes e reais, e solicitar a avaliação de um especialista em aprendizagem quando não for possível a sua presença. Também, os resultados de avaliação de reação precisam ser comunicados, preservando o sigilo do respondente e oferecendo comparações relativas com outros facilitadores. A quinta é a desconexão com os resultados esperados do negócio. Às vezes, você tem colaboradores que são muito bons em algo, ou sabem muito sobre um assunto. Pode parecer óbvio aproveitar essas habilidades para ofertar uma grade baseada nesses conhecimentos. Porém, o ideal é que a lógica da definição seja com base nas demandas da organização. Então, primeiro, mapeamos as expectativas e depois buscamos os facilitadores mais adequados para conduzi-las. A sexta é a delargação da responsabilidade pela formatação do conteúdo. Se a expectativa é que você transfira a responsabilidade pela entrega de um curso completo, saiba que isso, muito provavelmente, não vai acontecer, ou que terá inúmeras falhas na sua configuração. O primeiro passo é definir papéis e responsabilidades. Afinal, você quer um conteudista ou um facilitador? Caso você espere que ele seja um conteudista, o próximo passo é oferecer orientação, suporte e revisão do design da aprendizagem. Quando possível, colocar o time de designers instrucionais, designers gráficos e audiovisual para trabalhar em conjunto. Caso você espere apenas um facilitador, é prudente conduzir um trained trainer. Nele, você irá treinar o treinador, no passo a passo do curso, a partir de um roteiro prévio, com conteúdos e atividades definidos e cronometrados. A sétima é a carga horária excessiva ou insuficiente dos facilitadores. Precisamos lembrar que o colaborador que faz a facilitação, na verdade, tem outro papel na organização. Quase sempre é um profissional que cede uma parte do seu tempo e dedicação, pois é a pessoa mais apropriada para transmitir este conhecimento. Poucas organizações possuem pessoas dedicadas a esta função. E, em geral, são organizações de grande porte ou bastante regulamentadas. A recomendação aqui é prever e programar anualmente as escalas de facilitação, considerando aspectos regionais e temáticos e dimensionando reserva de facilitadores. Por fim, a oitava falha é a falta de reconhecimento. A recomendação é, obviamente, estruturar uma política de reconhecimento de participação e para os melhores facilitadores, cultivando o orgulho e a satisfação em exercer com excelência o seu papel. E, para finalizar, adicionamos ainda que, por mais benchmarks que sejam feitos, a gestão e o reconhecimento dos facilitadores é algo bastante peculiar à organização. Cada uma encontra suas próprias ferramentas para valorizar esta rica atuação. Sigam o Expresso 3 no site expressotres.com.br e acompanhem nossas publicações e eventos. Até mais! Caso você espere apenas um facilitador, é para o dente tra... Ah, isso aí... risse... O que é isso?